Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha da base fios da Ruby Rose, tá? Já deveria ter trazido há muito tempo, o pessoal lá do meu Instagram já sabe que eu tenho uma opinião formada sobre esse produtinho mas ainda não tinha trazido resenha, né? Só quero pedir desculpa pelo ventilador que está ligado, é porque, né, pra amenizar aqui, né, diminuir esse calor de Salvador, obrigada Ai, tem um pelo no meu olho Bom, se vocês gostam de resenhas de produtos faciais, de base, você já deixa o seu like pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu poder trazer mais vezes aqui, comenta também o que você vai achar do vídeo, se já testou a base Compartilha, novo ou nova por aqui, se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos E me acompanhe lá no Instagram, vou deixar aqui na tela e no bloco de informação o primeiro link Me segue porque tem muito conteúdo bacana por lá, tá? Bom, a base é essa daqui, base fios, líquida, vem com essa parte da frente já transparente que mostra a cor pra gente Isso é muito bacana, em forma que tem um efeito aveludado e tem uma textura mousse Eu amei essa embalagem, achei muito linda, muito fofa Algumas informações aqui atrás, né, com uma quantidade de produto que é 29ml pra agitar a base Tem as propostas, é cruelty free Tem aqui essa etiqueta com... falando a validade, o lote e até mesmo a cor Vou informar novamente, a cor é o coco queimado 20 Não me perguntem nos comentários porque tá aqui na tela pra vocês Referente ao valor, eu paguei 15 reais e 20 centavos na loja AC Cosmético É uma loja online e que eu já fiz um vídeo de comprimento, vou deixar linkado aqui nos cards E a gente tem cupom de desconto lá, que é CLEIDENAYRA, tudo minúsculo e junto, tá? Vocês têm direito a 5% de desconto, vocês não vão perder Gente, vou deixar todas as informações aqui no bloco de informação de lá Confere lá e se for fazer sua comprinha, utiliza o nosso cupom, tá bom? Referente à sua fragrância, achei um cheiro perfumado, mas no meu ponto de vista Não achei algo enjoativo e que incomoda ao extremo, tá? Pesquisa referente às suas cores, aos seus tons E tem 17 tons Achei muito bacana, né, isso da Ruby Rose Pretendo... pretendo... pretendo nada, né? Não é eu que criei a base Mas eu espero que a Ruby Rose e eles criem mais tons Porque é importante, né? Temos aí uma diversidade de tons no mundo, no Brasil, enfim Sobre a proposta, eu vou falar no momento que eu já tiver como dar um feedback pra vocês Agora a gente vai pra aplicação do produto Como vocês podem ver, né, eu tô com a pele com algumas manchas Eu não tenho tanta olheira assim, né, já vou dizendo Mas manchas eu tenho bastante, gente, tá estourando, peraí Pronto Então, né... Eu vou aplicar metade do rosto pra gente poder ver a diferença E em um lado eu vou aplicar com o pincel Kabuki, que é esse aqui, ó Ele é da linha Glam, que também comprei na C Cosmetics E tem uma resenha completa desse produto lá no IGTV, no meu Instagram Então, corra pra conferir E do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha que tá podre, mas é da base Então tá tudo certo também E a esponja, ela está seca dessa vez Vamos agitar o produto, né? Porque diz que tá agitado Não é o que eu acho necessário Eu não acho ela tão líquida assim Mas vamos lá Vou colocar aqui na mão pra vocês poderem ver a consistência Ó Eu acho uma base bem firme Ela escorre bem de leve Mas é uma base bem firme E ela rende bastante Então eu vou aplicar aos poucos Porque a primeira vez que eu testei Eu fiquei com a cara cheia de base De tanta base que eu coloquei essa necessidade Primeiro com o Kabuki Vou aplicar desse lado E eu gosto primeiro de aplicar no centro E depois as extremidades, tá? Dando batidinhas Eu não falei pra vocês Mas aqui na minha pele, nesse momento Eu apenas passei um demaquilante Pra dar aquela limpeza assim, rápida, tá? Não tem nenhum tipo de hidratante Prime, nada do tipo, ok? E lembrando que a minha pele é de mista A normal Tipo, mista na zona T E nas laterais ela é um pouco mais seca Essa daqui, né? A primeira camada que eu apliquei com pincel Vocês podem ver que deu uma uniformizada bem legal Já que eu tinha bastantes manchas aqui Vou chegar um pouco mais de perto pra vocês Nó E eu considero essa base com fundo neutro Eu vou deixar uma lista de bases Que eu já utilizo aqui Nos comentários fixado pra vocês Pra ajudar, tá? Dessa vez eu coloquei ela direto na pele Coloquei um pouco nessa região Acho que eu coloquei demais Mas vou dar uma espalhada E aí a gente vai fazer uma segunda camada Pra ver se ela aceita Tá bom? Tá bom? Vamos lá Prontinho Eu apliquei aqui uma segunda camada com pincel E agora eu vou fazer da seguinte forma que eu sempre faço, né? Quando eu utilizo um pincel Vem com a esponjinha dando só aquele acabamento Dando batidinhas bem de leve, tá? Pronto, voltei com a segunda camada aplicada E olha, deu mais cobertura Na minha opinião, na minha pele Ela foi de cobertura leve pra média Ela não foi alta cobertura E se eu não me engano É uma das propostas Aqui atrás diz que ela tem uma alta cobertura Isso mesmo Proporciona uma alta cobertura Na minha pele foi de leve a média Mas, né? Como a gente viu que é possível construir Possa ser que realmente Ela tem uma alta cobertura, né? Se você for aplicando mais camadas Ou até mesmo se você não tem nenhuma manchinha na sua pele Então vai ser alta cobertura O toque realmente da base é veludado É muito confortável Você não sente que está com a base Gostei muito disso A tonalidade também gostei pra minha pele Eu tenho subtom amarelado Mas o neutro também dá certo E ficou muito legal Aqui que corrige e melhora a aparência e textura da pele É, realmente deu uma corrigida, né? E referente à textura Uma coisa Eu não sinto que ela seca, tá? 100% Ela ainda fica um pouco pegajosa ao toque E ela não fica realmente mate Aquele mate esturricado Aquele mate, sabe? E diz aqui, né? Que reduz imperfeições Eu sou imperfeita não, gente Sou maravilhosa Mas, assim, referente à manchas, né? No meu caso Deu uma melhorada Como vocês puderam ver Ah, e realmente Ela tem uma textura mousse É muito diferente das outras bases Da Ruby Rose Como a Soft Matte, né? Acho que a Soft tem a Natural Look Assim, é completamente diferente a textura Eu amei, principalmente Por causa da textura em si, entendeu? Amei demais Outro lado Vamos com uma esponja, né? Como eu disse pra vocês E eu não sinto que perde muito a cobertura, não, tá? Com a esponja Eu não senti tanta diferença Mas Vamos aplicar Porque às vezes eu aplico também assim Porque é mais prático E como eu disse Não precisa utilizar muito produto Ela rende bastante Isso também é muito legal Ó, quase já apliquei aqui no rosto todo E foi com bem pouco Já apliquei desse lado Fiz uma segunda camada Só nessa região Que tem um pouco mais de manchinhas E aqui também Com uma esponja E ficou desse jeito Ainda não secou totalmente, né? Desse lado Acabei de aplicar Mas vocês podem ver Que ficou desse jeito Referente ao meu pescoço Aqui, né? O meu colo Fica bem parecido Lembrando que o certo é testar aqui, tá, gente? Nada de testar aqui Porque é totalmente diferente, ó Ou então aqui no máximo Vamos para os testes, tá? Eu vou fazer primeiro o teste do flash Eu vou utilizar uma câmera Que não é profissional Mas é flash Flash por flash, gente Vai estourar na tua cara Se tiver de estourar Então eu vou utilizar ela aqui E apenas a luz que eu vou deixar Pra tirar essa foto com flash É a do meu quarto A luminária eu vou apagar E vou mostrar o resultado pra vocês Agora Prontinho Essa foto aí que vocês estão vendo Não estourou Ficou muito, muito legal E eu já tinha testado isso Porque eu tiro fotos E as últimas fotos do meu feed Estão com essa base Então ela não estoura Agora com o velho papel higiênico Pra gente fazer o teste de transferência Eu vou fazer desse lado, né? Por onde a gente começou primeiro Não é na boca É na base Ó Tá transferindo bem pouco Vou botar aqui na lateral do nariz Transferiu Testa Ó Transferiu Mas bem pouco Nada que me incomode Esse lado eu não vou fazer Porque aí vai transferir mais Já que ele tá mais molhado Do que o de cá Não tem nexo E vamos agora Para o teste da água Que lembrando Esse teste é válido Pra quando você toma chuva, tá? Porque a água É de fora pra dentro E Transpirar, né? O suor Oleosidade natural da pele Enfim É de dentro pra fora E isso a gente não vai poder fazer Só que tem um vídeo Que eu testei durante 4 horas E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Então aguarde Que vamos para o teste Da água Que vai molhar tudo Meu Deus Vou aplicar desse lado Tem que dar bom Porque eu tenho que gravar outros vídeos Meu Deus do céu Ai meu Deus Ó Tá escorrendo aqui Só mais um pouquinho, né? Não está formando uma mancha branca Graças a Deus Encostei aqui, ó Não tá saindo em base nenhuma, gente Se tiver, é muito pouco Eu não tô conseguindo ver Então ela resistiu Muito bem Eu não vou passar o dedo Porque aí também já é demais Vamos fregar Vai fazer o quê? Um cimento na cara? Não vai Mas, ó Bateu a chuvinha Se não mexendo Vai dar tudo certo Vamos ver quando ela secar Tentei, meus amores Preenchei as sobrancelhas Enquanto a água, né? Secava aqui na pele E, ó Não ficou manchado Mas eu percebi Que no momento Que a gente estava colocando, né? O papel higiênico Pra tirar um pouco da água Que é o que a gente poderia fazer Caso estivesse na rua É... Pra poder tirar aquela água O que que aconteceria? Eu percebi que diminuiu um pouco A cobertura nessa região Por que que eu percebi isso? Por conta das manchas Que eu já tenho aqui Então, elas ficaram um pouquinho Mais visíveis Comparada a antes Quando a gente aplicou As duas camadas Entendeu? Então eu senti que acabou Retirando um pouco da cobertura Não foi totalmente Ela ainda continua aqui na pele Mas, percebi isso Pra concluir o vídeo Eu vou falar realmente O que eu achei do produto Se o que ele promete Ele cumpre E todas as propostas Que esse produto tem A maioria deles Cumpriram sim Na minha pele O que não concorda É a alta cobertura Na minha pele Não aconteceu isso Mas, de resto Tem um efeito aveludado Toque Toque não É textura em mousse Fica confortável na pele Você não sente Que tá com a base Gostei muito Do acabamento dela Eu estou usando demais E pretendo comprar outra sim Porque comparado Com a Natural Look E com a Soft A minha preferida Tá? É essa daqui Em segundo lugar Fica a Natural Look Que eu não gravei Resenha pra vocês Desculpa E em terceiro Ficou a Soft Que é as únicas Que eu tenho Se vocês ainda não sabem Quais são Pera aí Aqui ó Tem a Natural Look Então na ordem É essa A primeira Natural Look Segundo E a terceira Soft A Soft eu uso muito Pra corretivo Assim Quando eu quero fazer iluminação E a cor das duas Aqui é Chocolate 1 E vocês puderam ver Também no vídeo Que eu fiquei 4 horas Utilizando ela Que ela foi uma base Que na minha pele Que é mista Ela se comportou Muito bem A parte central Ela ficou mais oleosa Mas não foi logo De imediato Após 4 horas Ela ficou desse jeito Que dá pra você vir Com o papel Tirando o excesso De oleosidade Aplicar um pó E continuar belíssima Com a base Então sim Gostei dela Indico Se você já testou Me conta nos comentários Qual foi a sua experiência Você gostou ou não Quero saber Bom meus amores É isso Espero muito que vocês Tenham gostado De saber a minha opinião Sobre a base Fuse Da Ruby Rose Coco Qual é a cor dela Coco Queimado 20 Muito bem Isso aí Espero que tenham gostado Da resenha Deixa o like Comenta Compartilha Inscreva-se Me acompanha lá No Instagram E é isso Um super cheiro Meus amores E até o próximo vídeo Tchau